Boa tarde, quinto ano, turma 502, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje, 28 de 4 de 2020, professora Fátima Rocha, continuando nossa aula de Geografia, segunda parte, vamos lá no livro, na página 322, que diz assim, o globo terrestre e o planisfério. O globo terrestre e o planisfério são comumente utilizados para representar a superfície da Terra. Vamos conhecer algumas características de cada um deles. O globo terrestre é a representação com o formato que mais se aproxima do formato esférico da Terra. Ele também gira, simulando assim o movimento de rotação que a Terra realiza. Desse modo, como o formato esférico do globo não permite que a representação da Terra seja vista toda de uma só vez, é preciso girá-lo para ver cada parte dessa representação. O planisfério é a representação do planeta em uma superfície plana. Então, ao observar, nós podemos visualizar os continentes, os oceanos e as ilhas de uma só vez. Então, prestando atenção aqui, nós temos o planisfério político, ano 2016. Na página 323 diz assim, compare o planisfério abaixo com o da página anterior. Depois responda as questões no caderno. Vocês estão observando? Esse aqui é o mapa elaborado pelo italiano Francisco Roseli em 1508. O da página anterior foi de 2016. Para saber a diferença em tempo, é só diminuir 2016 menos 1508 e vamos encontrar 508 anos. Cite uma diferença e uma semelhança entre esses planisférios. Vamos lá. Como diferença, nós temos os contornos dos continentes, do continente americano e da Antártida. E como semelhança, nós temos os contornos dos continentes africano e europeu. Qual dos planisférios representa a Terra com mais precisão? Explique o que permitiu a produção das representações da Terra mais detalhadas e precisas. Vamos lá. Aí, no caso, ele está perguntando, explicar o que permitiu. Os materiais, vírgula, as técnicas e os métodos foram aprimorados ao longo do tempo, vírgula. Um exemplo disso são as imagens de satélites. Número 2. Número 2. Complete corretamente as frases com as palavras planisfério ou globo terrestre. Letra A. Quem apresenta uma forma esférica semelhante à do planeta Terra? O globo terrestre. Através de quem é possível observar a representação da Terra por inteiro de uma só vez? No planisfério. Quem permite observar apenas uma parte do planeta de cada vez? O globo terrestre. E a representação da Terra em uma superfície plana é chamada de planisfério. Vamos lá na página. Vamos lá. Escreva o nome de dois países por onde passa o Trópico de Capricórnio. Vamos lá. Nós temos aí Brasil e Austrália. O Trópico de Câncer. Eu tenho México e Índia. Linha do Equador. Nós temos Brasil e Indonésia. Observe os planisférios da página anterior e assinale com um X a resposta correta. O território brasileiro está localizado totalmente no hemisfério ocidental ou hemisfério oriental? A resposta é hemisfério ocidental. A maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério norte e hemisfério sul. Pinte os quadros ao lado do nome dos países a seguir conforme suas respectivas localizações nos hemisférios terrestres. Observe os planisférios da página anterior e utilize as cores da legenda abaixo. Então, vamos lá. A Austrália está localizada entre o hemisfério sul e hemisfério oriental. Então, vocês vão pintar o primeiro quadrinho de laranja e o segundo de roxo. A Argentina está localizado no hemisfério sul e hemisfério ocidental. Aí eu tenho laranja e amarelo. O primeiro laranja e o segundo amarelo. Canadá, hemisfério norte e hemisfério ocidental. Aí eu tenho verde e amarelo. O primeiro quadrinho é verde e o segundo é amarelo. Alemanha, hemisfério norte e hemisfério oriental. Então, o primeiro é verde e o segundo é roxo. Ao lado, o México, hemisfério norte e hemisfério ocidental. Então, eu vou ter o primeiro quadrinho verde e o segundo amarelo. Rússia, hemisfério norte e hemisfério oriental. Então, eu tenho verde e roxo. Egito, hemisfério norte e hemisfério oriental. Então, o primeiro é verde e o segundo é roxo. E Angola, nós temos hemisfério sul e hemisfério oriental. Aí eu vou ter laranja e roxo, ok? Por hoje, ficamos por aqui. Eu vou deixar a atividade para vocês. Vamos lá na página 336 e 340. Na próxima aula, nós veremos a 336, correção e 340. Ok? Um beijo.